Música 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 Só a tocada Que beleza Isso aí Música 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 O auditor da Caixa Econômica Federal Acaba de chegar Atenção comunicado importante É através dele que vai sair o carro Então, atenção, dentro de alguns minutos Então vamos sortear o carro Aguarde, ele já chegou Música 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 Vamos aderir a pedida então A voz do Pano é a voz de Deus Música É o que você quiser. É o que você quiser. Não dá pra ver o que você quiser. Será que é pedido Fernandes ajuda a gente na palma da mão aí, né? Saí pra curtir o som, por isso é qualquer aqui, o mapa do céu é bom, e com a gente rir, Saí pra curtir o som, e eu pra curtir o som, eu junto com as pessoas, de amor amado. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Nessa viagem que eu fico, é uma carta de caminhão da manhã de amor, Fazer o motivo de mundo, vai ter perigo, vai ter perigo, vai ter perigo, Na minha, na minha de mim, na minha, na minha, na minha, na minha... Eu vou te ver, eu vou, e essa mão de som é sempre, O que o sol é sempre que o sol é o último amor Fecha o rio vivo, faz o calor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra em nossa oração É o som do amor Fecha o rio vivo e faz o calor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra em nossa oração É o som do amor Essa viagem que fica amante Com a minha bagunça Eu tô sentindo, eu tô sentindo Eu tô bebendo Aquei a marinha tirando a mão Abre o rio vivo e faz o calor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra em nossa oração É o som do amor Fecha o rio vivo e faz o calor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra em nossa oração É o som do amor O 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 amor Eu vou começar e vocês vão falar igual eu, vamos lá. Eu vou começar e vocês vão falar igual eu. Eu vou começar e vocês vão falar igual eu, vamos lá. Eu vou começar e vocês vão falar igual eu, vamos lá. Eu vou começar e vocês vão falar igual eu. Eu vou começar e vocês vão falar igual eu. Eu vou começar e vocês vão falar igual eu. Eu vou começar e vocês vão falar igual eu, vamos lá. Eu vou começar e vocês vão falar igual eu. Eu vou começar e vocês vão! 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 Amém.